E aí, seus loucos, que tu tá hoje, hein? Voltamos, hein? Eita, o cabelo tá ruim, não, querida? Voltamos, hein, amigo? Por onde tu tava? Que nós tava aqui te esperando todo esse tempo Que eu tô aqui te esperando Nós tá tudo aqui te esperando, tamo feliz que você voltou, viu? Saiu aí, ó, no canal Centro das Batalhas Este título, eu quase caí na hora que eu vi Nossa, eu só tenho 7 minutos e 39 Já queria que tivesse uns 20 JP e Barreto Fazendo Música na Norte Ai, meu Deus do céu E play! Salve, rapaziadas, tão bem? Esse vídeo aqui é um vídeo especial da edição Que o Jota e o Barreto foram de dupla na Norte De Alto Tune E, pô, pra mim, são os dois melhores MCs Quando elas são da Batalha de Alto Tune O Jota, por exemplo, é o MC que chegou em todas as finais de Batalha Vai fazer música mesmo, vai mesmo E ganhou a maioria, só perdeu uma contra o Nel Então, pô, vocês sabem que é um absurdo, né? Esse espetáculo Eu curti muito, tô viciado em um dos rounds dele Que é o round final contra o Derek Acho que é o último round do vídeo Mas, nossa, é muito bom E é isso A Frequência tá voltando e bora lá Que vídeo tá muito maneiro, tem o nosso Instagram aqui Quem quiser seguir, segue a gente lá E bora pro vídeo, que tá da hora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ai, arrepiou Não precisa brincar, né? Não precisa brincar Tá? Tá nem olhando E vou colocar dois MC na gaveta Quando eu estou com essa minha voz Eu tenho certeza que o primeiro que vai se mejar vai ser o café E quando a gente começa a rimar É a hora que seu coração para e a rima dispara É o momento que eu vejo pelos arrepiados e lá de batacara Os membros morrer de terra, pele escura Eles conseguem ver a verdade tão clara Tão clara, tão clara Eu me sinto ao lado de Zumbi Dandara Zumbi Dandara Olha o piloto e vejo uma pantera Viu? Pouco, corações e palmeiras até e toque Eu calo a boca Que esse bloco Que tem olho de bandeira O cara que grita pra rinha Vermelha e não tá Que tá na estratosfera Na semifinal eles perdem o primeiro round respondendo Que é um valor muito difícil de acontecer E eles fazem esse round de ataque que é absurdo É um dos rounds de ataques mais bem feitos que eu já vi nas batalhas E é muito bonito esteticamente Então assistam e vejam como o Jota e o Barreto são mágicos Mas você é um péssimo Eu sou Romário Eu gosto de caixa no acréscimo Aaaaaah Que ele fala sério hein? Quando ele rima Vacila vacila E, é E a final, a final, a final Ô, ô! Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha a música, a música Pode virar a cadeira pra mim Pode virar a cadeira pra mim Eu vou já O que você faz é o fisco Inclusive o matin A batalha nova aqui Foi onde eu comecei E minha vida por um bicho Mas hoje eu toque na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia, eu te ganho na noite, no oeste ou na leste Nigo, você não mate, eu morro, agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo por jovem girar só, você ainda é um pequeno troço Você tá me entendendo? É desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei, foi igual replay Eu e o barro passando de chato Que isso meu anjo Que isso meu anjo Ele pensa pro original do beat Pelo amor de Deus Ai tem mais, graças a Deus Pra me copiar o problema Pra ter mais o poder Eu sou um merda, eu sou um horror outro amor Eu tô ensinando o amor pra você Então me ensinei o amor para mim Foda-se, agora eu quero um pódio Foi muito tempo eu fui o amor Agora vai que eu gosto do meu ódio É a mesma ideia É medo na cara e foda-se você trazer Barreto competitivo Eu amo Véio, mas também né Ih, olha lá o tempo Véio, eu não preciso de nada Do que ela tem Eu quero uma bolsa de surdo e vai ser esse ano Eu quero uma bolsa de surdo e vai ser rimando É por isso que eu digo tudo enquanto você fala É isso rapaziada, obrigado por ter visto até o final Obrigado pelo apoio de sempre O último vídeo foi maneiro também Vocês apoiaram muito Muita gente comentando que a gente voltou É isso É isso, a média não tá tão ruim como antes Um vídeo depois de três dias E vai melhorar Tamo junto Até outro dia aí com o vídeozão brabo E valeu pelo apoio de sempre Se a gente já sabe Eu tava muito feliz que você voltou Viu Tenho certeza que todo mundo também Velho, assim Imagina a situação, tá ligado? Tipo assim, a batalha de dupla Dupla L O JP e Barreto Uma edição de autotune Tipo, velho Pelo amor de Deus É o famoso apelação É apelação Eu quero assistir todas as batalhas Eu vou ser obrigada a assistir todas as batalhas aqui Eles são muito bons, cara Não dá Tipo, você me desculpa Barreto Amigo, que isso Que isso Pelo amor de Deus Inspiradíssimo Inspirar Vai conhecer o Barreto competitivo Toma Maravilhoso O link vai estar aí na descrição Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoção de Lene Indie Um super beijo E até o próximo vídeo